Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Onde o mundo eu nasci, todo mundo a nasci, a todos nós Paraná, Paraná, Paraná Onde o mundo eu nasci, todo mundo a nasci, a todos nós Paraná, Paraná Onde o mundo eu nasci, todo mundo a nasci, a todos nós Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Onde o mundo eu nasci, todo mundo eu nasci Paranáê, 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 Paranáê. Paranáê, 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 Angolaê, 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 Angola Angola, Ê, Ê, Angola, Ê, Angola Angola, 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 Ê, Angola, Ê, Angola